Você é acupunturista ou utiliza fitoterapia chinesa em seus tratamentos? Então você não pode perder a maratona Fundamentos da Medicina Chinesa. Como é que se diz? Qi, xue, qing, ye, zang, fu, qing, lo, yang, shi, yin, shi. Você quer aprender a pronunciar corretamente estes termos da medicina chinesa no mandarim? Você quer ter a tradução literal correta dos termos da medicina chinesa? Ou reaprender conceitos da medicina chinesa que você provavelmente aprendeu errado? Então faça já a sua inscrição e participe desta revolução. Já passou da hora de você definitivamente aprender a verdadeira medicina chinesa. As aulas são online e gratuitas.